E os mistérios em volta das novidades do Beto Carreiro começam a ser revelados. Então a gente já sabe a empresa que o parque fechou a parceria e a marca que eles vão trabalhar no parque. Então vamos lá que a gente vai contar para vocês. E eu sou o Fagner. E eu sou o Alisson. E esse é o canal HapFan, o canal que fala tudo sobre parques de diversões e tudo sobre esse universo. Então gente, se inscreve em nosso canal, ajuda a gente a crescer, porque a gente sempre está trazendo aqui conteúdo sobre o Beto e outros parques incríveis aqui do nosso país e do mundo. E ative o sininho das notificações. Cada vez que a gente lançar um novo vídeo, você vai receber. E como esse é um canal para falar sobre notícias, novidades do que acontece aí nos parques, o Beto Carreiro tem sido um assunto bem recorrente por aqui. E por enquanto se acostumem, porque é o que mais tem movimentado o setor, né? Sim, agora o parque está se movimentando bastante. Desde o ano passado ali, na verdade, com as reformas que estavam acontecendo no parque, que são reformas bem grandes, também o Oktoberfest, e agora as novidades do parque, coisas novas chegando e não tem como deixar de falar. Até porque vocês ficam pedindo para a gente, ah, lançou tipo x coisa, então tem que vir aqui atualizar para vocês. Melhor para deixar todo mundo bem informado, até porque também o parque está praticamente um canteiro de obras, então tudo que vai sendo concluído, a gente acaba reunindo para trazer esse vídeo para vocês. Então, para começar esse vídeo, resumidamente, no outro vídeo sobre o Beto Carreiro, a gente comentou sobre a lista de isenções do ICMS de Santa Catarina, que listava três novas atrações, um disco coaster, um watermania e um air race. A gente só não sabe se o air race é o super que sobe ou se é o que fica no chão mesmo, circulando. Até porque nessa lista só vem os nomes técnicos das atrações e não vem o nome preciso do que elas são, né? Então a gente acaba deduzindo pelos detalhes. Então, teoricamente, são essas três atrações aí que estão vindo para o parque, todas elas fabricadas pela empresa italiana Zamperla. E aí, se você quiser mais detalhes, volta lá para o outro vídeo, está aqui o link na descrição, mas a gente está citando essas atrações aqui porque tem a ver também com a marca que o parque vai trabalhar. Então, guarda esses nomes aí na cabeça. E atualmente, o Beto Carreiro tem ativações de duas grandes marcas, marcas internacionais. A primeira delas foi a DreamWorks, que entrou no parque com os personagens de Madagascar, trouxeram áreas novas, personagens, shows. E a outra marca é a Mattel, que é tão famosa pelos brinquedos aí, né? Sim, justamente o parque trabalha a marca Hot Wheels, tem uma área temática do Hot Wheels com show de Hot Wheels. Então, aí todo mundo ficou curioso, porque o parque tinha anunciado alguns anos atrás que teria uma nova parceria internacional, mas qual seria? E foi isso que foi revelado pelo filho do Beto Carreiro, o Alex Murat, numa entrevista para a revista Exame. E nessa entrevista, o Alex cita que eles fecharam a parceria com a empresa Hasbro, que é famosa também por ter várias licências de muitas marcas, né? Sim, e assim, só para vocês entenderem, eles também são um estúdio lá fora que tem licenças, mas principalmente eles trabalham com brinquedos. Então, assim, quando a gente fez uma live, na verdade, na quinta-feira passada, se você assistiu, você vai ver que foi uma live super divertida, né? Que saiu essa notícia, a gente foi comentar com vocês. A gente ficou um bate-papo bem descontraído, na verdade, né? A gente ficou para deduzir se ia ser Peppa Pig, se ia ser não sei o quê, se ia ser Pessoal Wilson. Viajando também, a gente tirou bastante saldo da Peppa Pig. Inclusive, algumas pessoas não entenderam o que era piada e falaram que a gente estava confirmando. Gente, não! Não, era super piada, suposição, que a gente colocou até Peppa Pig aqui na tela. Mas o bacana, gente, que a Hasbro, a gente agora, sem perceber, a gente foi ir na pesquisa a fundo, ela é uma empresa que trabalha com brinquedos, é uma empresa enorme. E aí, o que acontece? Eles têm licença de Star Wars, da Marvel, Power Rangers, enfim, várias coisas, Peppa Pig, aí tem PJ Masks, My Little Pony, Nerf, enfim. E aí, justamente, eles trabalham com essas marcas para trazer os brinquedos, seja aqui para dentro do Brasil ou para fora. E nessa mesma entrevista, onde o Alex citou a parceria com a Hasbro, eles não citaram qual seria a marca que seria trabalhada dentro do parque, que até então continuava um mistério. Na nossa cabeça, acho que na de todo mundo, todo mundo pensou que ia ser um novo personagem, porque... Era o mais óbvio, na verdade. Mas aí, a gente pode dizer que o parque saiu bem fora da caixinha nessa nova marca. E eis que surgiu uma matéria no site da Forbes falando sobre a Hasbro. E a Hasbro, nessa matéria, explicava sobre a expansão que eles fariam com a marca Nerf. E, gente, aí, nessa matéria, o que era citado lá? O Beto Carreiro World faria parte dessa expansão dos negócios da Nerf e justamente entraria com uma atração ou área temática da Nerf ainda em 2021, sendo parte da experiência que eles querem trazer com a marca. Nessa mesma entrevista, então, a Nerf explicava quais as frentes que ela iria trabalhar e o Beto Carreiro foi escolhido para ser uma das frentes em parques temáticos. Então, isso foi muito legal. Então, na verdade, a Hasbro acabou dedurando o Beto Carreiro, porque o Beto Carreiro até então não citou absolutamente nada em suas redes sociais. Então, a gente tem a confirmação que a Nerf vai ser essa nova atração ou área temática no parque para ser aberta em 2021 no final do ano, de acordo com essa matéria. E, coincidentemente, no final do ano é quando acontece o aniversário de 30 anos do parque. O parque faz aniversário em 28 de dezembro? 28 de dezembro. Então, na verdade, como dá para ver, não é bem uma coincidência, é justamente a estratégia para comemorar esses 30 anos do parque e com uma coisa bem legal, nova. Tudo bem, ninguém viu nada, não tem arte nenhuma. Fica um mistério de como vai ser, mas a gente já começa a ter um direcionamento. Dá para deduzir que talvez seja um grande anúncio vindo por aí, né? Também. E só para vocês entenderem alguns parâmetros dessa parceria, a Hasbro é a terceira maior empresa de brinquedos do mundo e ela perde somente para a Mattel e para qual mesmo? Para a Lego. Para a Lego também. E aí, gente, para quem não sabe o que é Nerf, eu também não sabia, na verdade. Quando a gente viu, eu falei, gente, o que é isso? Porque, na verdade, nós não somos o público dessa marca. E aí, o que é? São armas de brinquedo que lançam dardos de espuma. E aí, você entra no site da empresa, a gente tem uma variedade de produtos. Gigantesca. Gigantesca. E também tem coisa com disco mesmo, tem coisa com algum looping ali que eu não entendi o que era. Tem óculos, tem roupa, tem essas arminhas também. Enfim, é enorme a quantidade de coisa que tem. Então, assim, por isso que a gente acredita agora vendo que, na verdade, acho que nem vai ser só uma atração, porque é tanta coisa que tem. São várias possibilidades, por tantas frentes que tem somente com essa marca. Então, ele dá para eles fazerem uma infinidade de coisas lá. E até onde a gente pesquisou, a gente não tem nenhuma área temática da Nerf no mundo. Então, vai ser a primeira que vai ter aí. Então, por isso que vai ser algo tão diferente. Então, vamos agora a alguns pontos de deduções. Nada que o parque tenha confirmado ainda, só meio que um achismo nosso. Uma das maiores frentes aí da marca Nerf são as arminhas dela, né? Sim, exatamente. Então, naquela lista de atrações, o que a gente tinha lá? Water Mania. O que é Water Mania? É como se fossem xícaras na água, em piscina única ou dupla, que justamente eles têm arminhas da água nessas xícaras que você vai atirando nas outras pessoas para ir molhando todo mundo. Então, isso cai como uma luva para essas temáticas. Seria uma boa ativação, né? É uma boa possibilidade. É fácil de você ter matizado aí, porque a atração já é quase a própria atração, o próprio produto da Nerf. E aí, o disco também, gente, o disco, na verdade, o disco coaster, no site da Nerf tem também discos que é discos de brinquedos, né? Não discos, eu confundi o nome, discos de brinquedos. Então, era outra coisa que também para você fazer essa ação, essa ativação da marca fica fácil também, né? Então, bem mais fácil, né? E também tem outras possibilidades. Às vezes a gente pensa pelo óbvio, mas pode fugir um pouco disso. Tem também aquelas experiências da Nerf espalhadas pelo mundo que você vai andando em cenários e vai com os lançadores de dados fazendo pontos. Enfim, tem tanta coisa que de repente pode ser que agora fica na dúvida. Por isso que eu acredito que talvez seja a área e não só uma atração. Mas pelo óbvio, né? Pode ser que seja uma área inteira mesmo dessa marca. Ou de repente é só uma atração também, de repente é só o Waterman. Enfim, temos de aguardar para ver agora, porque o parque ainda não falou nada, mas acho que deve estar perto de tanto spoiler aí que está começando a surgir. Então, estamos atentos aos anúncios do parque. E assim que surgir o anúncio do parque, a gente vai postar primeiro lá no nosso Instagram. Então, aproveita e já segue aí, arroba Rappi Fan BR. Que lá é mais rápido. A gente traz essas atualizações para cá depois, porque acaba algumas pessoas não vendo lá. E aqui a gente consegue comentar mais com vocês, mas vai lá primeiro. E nessa mesma matéria, o Alex citou que fecharam uma parceria também com o Estúdio Nacional. E que pegou a gente surpresa até, né? Sim, então assim, a gente resolve um mistério e agora temos outro mistério. Vem aí a área da Galinha Pintadinha. Gente, é brincadeira, tá? Quem não sabe Galinha Pintadinha Nacional. Mas enfim, é muito legal ver também que o parque está procurando alguns estúdios nacionais também para colocar dentro do parque, né? É, existem boas marcas de estúdios nacionais aqui no nosso país também. Viu uma galera comentando que tinha pelo menos quatro estúdios aí grandiosíssimos, inclusive o estúdio que faz a Galinha Pintadinha. E para quem não sabe, Galinha Pintadinha é uma febre entre os pequenos. Nossa, é estouradíssima. A criança está chorando, coloca a Galinha Pintadinha que para na hora, né? O sobrinho do Fabio era assim. É, o remédio. Perfeito. Nossa, era um encanto. Mas gente, comenta aí qual vocês acham que vai ser o Estúdio Nacional que a gente vai ver aí pela frente. E só uma atualização também, que enquanto a gente estava gravando esse vídeo a gente acabou vendo que o parque inaugurou aquela praça nova lá, né? Que está bem na entrada do parque também, bem bonitona. E atualmente eles colocam os personagens de Madagascar lá para fazer a recepção de todo mundo. Sim, e aí eles divulgaram isso nas redes sociais dele. Mas o Shrek também estava lá que eu vi alguns stories. A Fiona, o Alex eu vi. O Alex também, então eles colocam os personagens ali. É legal que é mais uma chance para as pessoas tirarem fotos. Você entra no parque, já tira a foto ali. Depois, se você não conseguiu com alguém, tem os horários durante o dia. Então é isso, gente. Agora vocês estão sabendo um pouco mais sobre as atualizações do Beto Carreiro. Então veremos a marca Nerf no parque. A gente quer saber, né, Fag? O que vocês acham que vai ser? Como vai ser? Vocês gostaram ou não? Comenta aí para a gente. Comenta aí que a gente quer saber a opinião de vocês. E se gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente, compartilhe com os amigos, joga no WhatsApp para todo mundo ver. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, porque a gente vai postar mais vídeos como esse, contando as novidades do Beto Carreiro e dos parques do mundo inteiro. Isso, atualizações mais rápidas do que está sendo movimentado. Tá bom? Beijão e até o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.